Oi! Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com o Toyota Corolla 2020. Vou mostrar aqui como é que eu fiz pra retirar o airbag, pra poder retirar o volante aqui desse Toyota Corolla aqui, ó. Ele tem três sistemas de trava aqui, ó. Dois na parte superior, um na parte inferior. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra acessar a trava. É pela lateral aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui bem de perto aqui, ó. Você vai ver que tem um buraquinho aqui. Você vai vir com uma chavinha de fenda, eu uso essa aqui, ó. Eu uso uma chavinha torque, que a ponta dela é reta e mais fácil acertar a trava. Ó, vem aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó. Olha por aqui, ó, pela frente que vai ser melhor. Ela tem que vir assim, ó, nesse ângulo aqui, ó, porque ela vai acertar lá na trava, ó. Aqui tá a trava e aqui tá o suporte do airbag aqui, ó. Que é o redondinho aqui. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É esse aqui, ó. Ele vai travar bem aqui, ó. Quando for montar é só empurrar. Então ele vai encaixar lá e vai travar lá. São dois na parte superior. Vou mostrar aqui o outro aqui do outro lado aqui, ó. Aqui, ó. Ó a trava, também tem. Ó, você vem com a chavinha de fenda, ou no caso aqui, tô usando uma torquezinha, ó. Você vai, ó lá. Vai acionar a trava. Só empurrar pra dentro aqui, ó. Ela vai soltar lá, ó. Soltou as duas de cima, aí vai ter mais uma embaixo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vem na parte de baixo, tem mais um buraquinho aqui. Aí vem, solta a terceira trava, que é essa daqui, ó. Ó lá. Ela pega certinho. Você vai sentir a pressão da... Às vezes passa reto assim, que não tá acertando. A hora que você sentir a pressão da mola aqui, ó. Ó lá. Sentir a pressão aí, que tá acertando a travinha, ó. Aí empurra, ela vai soltar já. É bem tranquilo. Soltou essas duas travas, aí você vai soltar... Vai soltar esse plug aqui, ó. Plug do airbag. Plug do airbag é bem tranquilo. Você vem com a chavinha de fenda aqui, ó. Você levanta essa parte laranjada aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. E dá uma forçadinha aqui pra cima aqui, ó. Essa parte laranjada vai levantar. Levantou a parte laranjada, você pode puxar essa parte amarela aqui, que ela vai desplugar aqui, ó. Ela vai plugar daqui, ó. Nessa parte aqui. E na hora de montar, é bem tranquilo que ela tem um guia. Tá vendo aqui, ó. Esse aqui é um guia. Ela não encaixa errado. Ó lá. Tem um guia lá dentro, ó. Esse aqui é o guia, ó. Tá vendo ali? Ela não entra errada. Então é bem tranquilo. Na hora de montar, você encaixa a parte amarela. E empurra a parte, a parte aranjada, ele vai travar e não sai mais. Aí depois tem um plug aqui da buzina aqui, ó. Esse plug da buzina vem aqui nessa parte aqui, ó. Vem aqui, ó. O plug da buzina vem aqui. Tem essa pecinha branca aqui, ó. Que é pra segurar o fio. Pra ficar presa e trava aqui, ó. Nessa parte aqui. Estravou lá, o airbag vai sair. O airbag saiu. Aí você vai tirar esse parafuso aqui, ó. Tem um parafuso no meio aqui, ó. É um parafuso. Precisa de uma Allen 10. Tá vendo aqui, ó. É um parafuso. Geralmente é porca. Hoje em dia tá sendo um parafuso. Esse aqui é um parafuso Allen 10. Soltou o parafuso. Aí tem que desconectar aqui esses plug aqui, ó. Tem um plug aqui. É bem tranquilo também. É só apertar lá, ó. Você aperta aqui, ó. Aperta ele sai. Aí tem um plug branco. Mesma coisa aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Aperta, puxa. Ele vai sair também. Soltou os dois plug. O plug preto, o plug branco. O plug do airbag, o plug da buzina. E aí o voante já vai sair, já. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tem que ser bem com cuidado. Vai desenroscando aqui, ó. Desfiozinho aqui. Soltou. Alguns ficam travados. Esse aqui é um exemplo que tá travado, ó. Ele precisa passar... Quando ele não fica travado aqui, ó. Ele fica mole, totalmente mole. Aí eu passo uma fita. Uma fita crepe em volta aqui, ó. Pra ele travar na posição exata. Quando for montar, ele tá na mesma posição. Entendeu? Então, é isso aí. Se você gosta de ver esse tipo de vídeo. Como é que desmonta volante, banco, forro de porta, tampa do console. Essas partes mais internas do veículo. Desmontado teto também. Já desmontei muito teto de Land Rover, Audi, Mercedes, BMW. Se inscreve no nosso canal. Que sempre que eu posso, eu vou estar postando vídeo aí. De como é que desmonta as partes internas do veículo aí. Se você gostou. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Mão alto couro. Seu carro em boas mãos. Até mais. E é isso aí. Obrigado.